E aí galera, beleza? E hoje é o Gamer de volta em mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer um unboxing um pouco improvisado aqui desse headset OSX, OSX, sei lá. O Action HS200. Não é um dos melhores, mas ele tem um custo-benefício muito bom. Porque ele é barato e ele oferece algumas qualidades que alguns outros microfones não oferecem. É um headset com uma qualidade boa pelo preço dele, né? Aqui tem algumas especificações técnicas, algumas características, som de alta definição, revestimento acolchoado, o asso ajustável, o microfone ajustável e dois plugs, ok. Mas vamos para o que interessa, que é abrir isso aqui. Deixa eu ver, vai ser difícil abrir aqui. Estou numa posição meio desconfortável. Aqui você já pode ver. O headset. Duas entradinhas. P2 comum, revestida com uma proteçãozinha. Bem legal, né? Ter essa proteção. O cabo chama muita atenção, né? Lilo estrado, preto e laranja. Tudo bem. Se ele está preso, deixa eu soltar. E está aqui. O headset. O microfone é pequenininho até, né? Comparado aqui com a palma da mão. Mas eu gostei bastante do padrão das cores, né? Preto com laranja, achei que combinou bem. Como a cor do meu canal principal é laranja. Então, assim, eu achei interessante. Aqui tem um controle de volume, se eu não me engano. É, né? Pequenininho aqui, controle de volume. E eu acho que é isso. Eu não testei ainda, não sei. As únicas qualidades que eu vi foram comparações na internet. Até tem modelos desse HS aqui superiores, só que eles eram mais caros. E como eu... Eita, a luz falhou. Ficou escuro. Mas enfim, como eu... Aí, arrumei. Opa, está difícil aqui. Tudo improvisado, galera. Tudo improvisado. Ok, deixa quieta a luz. Como eu não tinha muita grana, eu achei que o custo-benefício dele era bom pela qualidade que eu vi na internet. Pelas comparações que fizeram. Então, depois que eu testar, eu mostro para vocês, né? E os próximos vídeos provavelmente serão nesse microfone aqui. Isso aí foi um unboxing rapidinho mesmo, bem improvisado aqui no canal. Estou até falando abaixo, porque tem gente na casa. E... Espero que esteja, pelo menos, dando por ouvir, né? Muito obrigado, deixe o seu gostei. A gente se vê nos próximos vídeos. Fui! Fui! Fui!